E aí galera, aqui é o Vinícius, estamos hoje aqui com mais um vídeo, e hoje pessoal eu tô aqui com os manos Davi Gamer, e aí Davi? E aí cara, beleza? Tudo certo com vocês? Beleza, e aí Napoleão? Napoleão não fala nada, coitado, tá aqui. E galera, hoje a gente tá aqui, meu Deus do céu, tá chovendo flecha. Hoje a gente tá aqui no episódio número 25, olha pra você ver que painel bonito galera. Olha pra você ver Davi, o 2 e o 5 eles são inversos aí, fica parecendo um... parecendo o que? Um pote? Exato, e quando chegar no 52 vai aparecer um coração. É mesmo, né? Deixa eu ver. É mesmo, tá parecendo um pote agora, mas depois vai... é um frasco né, depois vai aparecer um coração. Eu tô doido pra chegar no 52 cara, será que a gente consegue chegar lá? Opa, claro, com certeza a gente chega, e passa ainda. Galera, é, antes de tudo aqui, eu queria fazer algumas... falar algumas coisas que a gente alterou aqui né, vocês estão vendo pelo título aí, hoje a gente vai fazer uma sala de encantamento automática, e não é do jeito que você tá pensando, você vai ver, é totalmente diferente galera, vai ficar muito legal. Só que vai dar muito trabalho né, Davi? Muito trabalho mesmo galera. Vocês devem ter percebido aí pelo... meu Deus do céu, aqui tá fazendo um barulho doido, deixa eu encostar pra cá. Vocês devem ter percebido aí pelo... pelo início do vídeo, eu não usei a intro né, eu não usei a minha intro. Por que galera? Vocês devem estar sabendo aí que o YouTube, ele tá meio doido né, ele tá dando flag em vários vídeos aí, porque estão usando músicas que não são do direito né. E é o seguinte, o meu canal não sofreu nenhum... nenhuma flag em relação a minha intro, nem nada, mas eu tô com muito medo, então eu já tô... eu já não vou usar mais galera. Até que eu tenha certeza que essa música, ela é 100% free né, porque... porque muitas músicas minhas, que eram free, deram problema, inclusive músicas do Mario, que eu coloquei em alguns mapas. Coloquei música do Zelda, naquele mapa lá do Castelo 13, e deu problema. Então uns 3 vídeos meus deram problemas por causa de músicas. Algumas músicas eu achei que era free, deu problema. Então é melhor eu não usar. E não se preocupem galera, esse problema não é nada grave, é simplesmente... Eu não vou poder mais monetizar esses vídeos que deram problemas. Isso não é nada grave, o vídeo vai continuar no ar aí, vai continuar dando pra assistir normal. E as músicas vocês vão conseguir ouvir normal também no vídeo, não vai cortar nem nada. Mas é mais ou menos isso. Galera, é... no vídeo anterior, eu tinha pintado, Davi, você lembra? Eu tinha pintado duas ovelhinhas aqui de cinza, igual essas duas cinzas aqui. Então eu tive que mudar galera, eu coloquei aqui agora... Tá faltando um verde escuro. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui como é que tá essa música. Deixa eu colocar mais baixo aqui, porque acho que vai atrapalhar o vídeo. Deixa eu diminuir aqui também os criaturas amigáveis, já tá... abaixado já. Beleza galera, agora já tá mais tranquilo pra ficar aqui perto, porque antes tava um barulho doido. E é o seguinte galera, é... ao decorrer dessa semana aí, não sei se você sabe Davi, mas ao decorrer dessa semana, saiu a 1.7.4, né? E não adicionou muita coisa legal, assim, porque geralmente essas versões é só pra corrigir bugs ou algo do tipo, né? Mas eles adicionaram uma coisinha legal. Você sabe se adicionou alguma coisa a mais do que aquele negócio do Jeb lá, Davi? Hum... cara, agora eu não tô lembrado. Eu acho que é só bug mesmo, é só correção de bugs mesmo. É o seguinte galera, quando a gente pega uma etiqueta, agora eu tenho uma etiqueta aqui, né? Vou pegar ela e vou renomeá-la aqui, vou colocar Jeb Underline. Jeb, pra quem não sabe galera, é o programador do Minecraft, né? Ele não é o dono, eu acho que não é o dono. Ele é só o programador. Mas tá aqui ó, Jeb... calma aí. É Jeb Underline. Beleza. É que ficou dois underlines aqui, eu fiquei com medo. Tá aqui, Jeb Underline. Quando eu renomeio ele e uso em uma ovelhinha, você vai ver o que vai acontecer. Quem me disse isso foi um inscrito no vídeo passado, no vídeo de quarta-feira. Ele me recomendou fazer isso. E realmente fica muito legal e vai combinar com a nossa farm aqui, galera. Deixa eu pintar essa ovelhinha aqui, eu já deixei a tela separada aqui. E olha que legal galera. Ficou mandando um ticor, é muito interessante isso. É muito legal cara, parece uma lâmpada, tá ligado? Deve ser por causa do Natal, só pode. Só pode. Só que é o seguinte galera, se eu utilizar aqui a tesoura nela, ela não importa a cor que ela esteja, ela vai voltar pra cor original. Tipo assim, eu vou usar, aí vai me dar duas lãs brancas, né? Depois quando eu nascer a pele de novo, ela vai ficar desse mesmo jeito. Só que tipo, eu não vou conseguir pegar a cor vermelha se eu usar a tesoura nela na hora que ela estiver com vermelho, né Davi? Não tem como. É só a cor branca, porque antes da gente colocar a name tag, ela tava branca. Se ela tivesse vermelha, aí sim a gente ia conseguir tirar só o vermelho. Ah tá. Aqui galera, o que a gente já tem de lã aqui, eu não tô colhendo muito, eu só venho de vez em quando aqui e eu uso nela aí. E vem cá os meninos, vem cá. E é o seguinte, o que que acontece? Muita gente me pergunta aí, Vinícius, que etiquetas são essas caras? Que name tag é essa? É o seguinte galera, isso aqui não é mod, não é nada. Essa é do próprio Minecraft aí. Não sei em que versão foi adicionado, você sabe Davi? Se eu não me engano, foi adicionado na 1.6. Ah tá. Porque é o seguinte... Ó Davi, olha o que que tem aqui. Acho que é 1.6 mesmo. Olha o que que eu tenho aqui. A primeira. Olha, vocês estão vendo? Ah, batata cara. É, o Napoleão foi matar um zumbi, ele dropou. Foi isso mesmo? Fala no chat aí. Eu acho que foi quando matou um zumbi, Davi. E nós procurando ela nos baús. Nós deu sorte. Agora é só fazer multiplicar. E logo logo galera, eu vou fazer uma farm muito legal. Uma farm muito legal de batata. Vocês vão ver. Vai ficar muito da hora, vai ficar muito interessante. Acho que nem o Davi sabe do que eu tô falando. Não, sei nada cara. Sabe nada? Eu não falei com você ainda velho. Não, você não fala comigo. Agora é o seguinte. Eu vou plantar essa batatinha de novo aqui. Deixa eu já pegar direto no funil aqui logo ela. Ué, calma aí. Cadê a outra batata? Só tem uma batata aqui, cara. Eu vi alguém... Ah, deve estar no funil que fica descendo. Tá não. Será que não deu tempo dela crescer e eu fui lá e... E já colhi ela? Eu plantei ela de novo ali. Só não pode perder ela. Ou será que ela... Mas eu acho que será que ela multiplica? Tem que multiplicar, né Davi? Sim, senão não teria utilidade plantar ela. Pois é. Mas galera, vai ser uma farm muito legal. Vocês vão ver. Logo logo eu vou fazer. Só vou esperar ter mais batata, né? Porque agora a gente tá sem. Deixa eu plantar aqui também as sementes. Deixa eu plantar aqui. Ô Vinícius. Oi. Quando a gente conseguiu a cenoura, eu acho que foi a mesma coisa. Dropou de um zumbi, você não lembra? A cenoura? É. Não lembro. Mas não sei. Pode ter sido, né? A cenoura não tive... Eu nem me preocupei em achar uma cenoura. Não! O que vocês fizeram? O quê? Ah tá, foi a outra farm aqui sozinha ela fez. Essa outra farm aqui, galera, é de cana. E aí ela colhe a cana sozinha toda vez que fica de noite. Galera, vamos dormir? Galera, eu não consegui dormir. Óbvio, ainda tá de noite. Eu não consegui dormir sem saber por que a batata não multiplicou. Mas eu também fui no Minecraft Wiki ali e dei uma lida lá no artigo. E lá diz que as batatas podem dropar de uma até quatro batatas em cada plantação, né? No caso, em cada quadradinho que a gente plantar. E eu dei o azar daquela hora ter nascido só uma. Deixa eu ver, nasceu quatro aqui agora. E esse aqui, deixa eu ver. Essa aqui nasceu só uma, tá vendo? Então, e pode correr o risco também, galera, de nascer uma batata venenosa, pelo que eu li. É que até agora não nasceu nenhuma venenosa, não. Tô gastando aqui o bone meal porque eu não consegui dormir sem saber... Ô, usei errado aqui, calma aí. Sem saber o que que tinha acontecido. É, cara, preocupação mata o homem. É, depois se o Vinícius morre, ninguém sabe por quê. É, preocupado, galera. Preocupado por que que essa batata não multiplicou? Mas é por isso, porque às vezes não nasce nenhuma. Deixa eu plantar esse resto de batata aqui agora. Que depois a gente vai colher aqui. Eu não vou usar o mais bone meal, né? Porque eu já gastei aqui uns 20 de bone meal só testando isso aí. Mas é isso aí. A gente vai dormir lá e aí a gente volta. Beleza, galera. Já estamos aqui de dia. Ué? O que você tá fazendo ainda, Vê? Na verdade já tá meio dia já, galera. A gente enrolou aqui. Não gravou no início do dia, não. É o seguinte, a gente vai transportar isso aqui lá pro outro lugar, né? Só que é uma pena, porque a estante de livro, ela não sai normal. Ela sai quebrada. Toda... Sai só os livros, né? Então a gente vai ter que fazer outras estantes. Mas também não tem problema, porque a gente tem mais cana do que tudo, né? 39 livros. Mais 3? 42 livros. Será que dropa quantos livros, né? Eu não contei. Eu acho que... Tinha 14. Tinha 14. 14 com 14, 28. Com mais 14, 42. Dropa 3 cada um. Olha o trem do Hugo. Hugo! Hugo, não. Napoleão, você trocou... Você pescou, velho? Eu vou comer. Deixa de cabeça pra baixo. Deixa de cabeça... Você vai morrer, hein? Por quê? Você não sabe esse... Esse peixe aqui, você pode morrer. Como assim? Você comê-lo? Se você não sabe... Se você não saber cozinhar e preparar, você pode morrer. É, venenoso? É, a carne dele é tóxica. É tóxica. Hum... Que Davi, mais Wikipédia, mano. Onde é que você ficou sabendo disso, Davi? É... A vida, né? Galera, nessa nova versão também... Deixa eu contar pra eles o que aconteceu. Antes, quando a gente saía do cavalo... A gente estando aqui dentro, a gente saía já aqui pra fora. Só que agora não tá saindo mais, ó. Só se eu estiver bem encostado aqui nesse negócio, aí eu consigo sair em cima daqui, né? Porém, aí, o que eu fiz? Eu falei... Não, eu tenho que fazer uma forma pra gente poder entrar aqui dentro. É... Então, eu coloquei isso aqui. Isso aqui... É, ficou bom. Os cavalos não vão sair, galera. A gente vai poder entrar. É a mesma coisa que a gente utilizou lá na farm de ovelha. Então, vai ficar tranquilo isso aí. Davi, vamos mostrar ali pro pessoal onde a gente vai fazer a nossa sala de encantamento? Opa, vamos lá. Opa, vamos lá. Que animação, cara. Não, cara. Você vai desanimar rapidinho quando eu falar as dimensão aqui que a gente vai ter que cavar. Cara, ó, a única coisa que deixa desanimado mesmo é esse calor. Tá um calor, né? Você ficou sabendo que, se eu não me engano, foi semana passada, retrasada, um dos dias mais quentes do ano. Pelo menos na minha cidade. Ó, Davi, velho. Previsão do tempo. Davi, a menina do tempo. Não, cara. Não é que vai acontecer. Já foi. Já foi o quê, cara? Ah, então tá. Dia mais quente do ano. Pós-visão do tempo. É, aqui no P de Vé. Dia mais quente do ano no P de Vé. Foi mesmo? Do Brasil? Então, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja aqui da minha cidade. Ah, é mesmo? Caramba, P de Vé é quente mesmo, hein? Né? No estado de São Paulo ainda, hein? Tá certo. É antigo, é 22 graus. Galera, o que eu falei pra vocês? Essa casa... Desculpa, Davi, te interromper, mas vamos ao assunto que interessa. Galera, como eu falei pra vocês, essa casa vai sofrer inúmeras transformações, né? Até chegar ao seu real só no final da série que ela vai ficar certinha, Davi. Exatamente. Porque a gente sempre tá mudando, galera. Ela vai aumentar mais um pouquinho aqui porque a gente vai fazer uma escada pra gente poder descer aqui, né? Porque a gente não vai fazer a sala de encantamento aqui dentro. Eu vou fazer, tipo, embaixo da terra, lá no fundo. Porque eu não quero que atrapalhe... Como ela vai ficar muito grande, eu não quero que atrapalhe nenhuma ligação que a gente queira fazer isso aqui depois. Então, é melhor ela ficar lá no fundo. Mas vai ficar muito gigante, galera. Eu vou fazer o buraco aqui e depois eu mostro pra vocês como que ficou. Como assim, cara? Você tá fumando? Ô, vacilão. Ô, galera. Eu vou contar uma coisa que aconteceu. Eu vou contar, eu vou contar, Davi. Conta. Eu vou contar, Davi. Quero saber. Eu vou contar. Eu vou contar pro pessoal. Galera, vocês não tem noção do que esse Napoleão... Com a cor do cavalo branco do Napoleão, Davi. É azul. Cara, é sempre azul. Azul é... Azul é a cor, né? É o seguinte, galera. Ele perdeu o cavalo dele, mano. Ele perdeu o cavalo dele, Davi. Como é que ele conseguiu fazer isso, cara? O Caneludo fugiu, cara. Perdeu. Hugo, desce desse cavalo. Olha o nome desse cavalo. Esse cavalo não te pertence. Caneludo. Por quê? Porque ele tentou me enganar, galera. Ele foi lá e pegou outro cavalo. Branquinho também. Colocou a etiqueta do Caneludo nele. Mas ele não me engana, cara. Ele não me engana. Porque eu já tinha visto que ele tinha perdido o cavalo. Eu estava só esperando ele falar alguma coisa. Hugo, seu valandro. Dá para ler o valandro. Não sei como é que ele perdeu esse cavalo, galera. Não sei. O último episódio ele finalizou sentado em cima do cavalo. Não sei o que aconteceu. Galera, a gente vai terminar de fazer aqui e a gente volta. Beleza, galera. Olha como é que está ficando. A gente fez uma escadinha bacaninha para poder descer aqui. E agora a gente vai ter que abrir uma cratera aqui, galera. Vai ser uma cratera de 17 por 13 por 10 de profundidade, né? Mais ou menos isso. Vai ser... Mas isso aqui é mole para quem fez uma farm de slime, né, Davi? É. É, jogo rápido. Quem dera essa farm de slime fosse trabalhosa igual isso. Né? Beleza, galera. Vou mostrar para vocês aqui como está ficando. A gente não começou a fazer ligações ainda. A gente só está fazendo a parte aqui bonitinha, né? É mais ou menos aqui que vai ficar a nossa mesa de encantamento, né? Ela vai ficar aqui no meio. E os livros vão ficar aqui nessas partes que estão de pedra. E vão ficar escondidos, é claro, né? Quando a gente pressionar alguns botões aqui, logo, logo vocês vão ver. Eu não vou falar como funciona, porque vai dar muito trabalho. Depois, quando vocês verem funcionando, aí vocês vão entender. É o seguinte. Eu não estou acelerando igual os outros vídeos, galera. Porque, como eu disse no início, eu ainda não estou entendendo o algoritmo do YouTube. O que está acontecendo nele? Eu estou esperando acalmar um pouco para eu saber quais são as músicas que eu vou poder usar. Então, eu não vou acelerar porque, assim, eu teria que colocar alguma música. E eu estou com medo mesmo de colocar uma música. Estou morrendo de medo de colocar uma música e der problema no vídeo, galera. Então, esse vídeo aqui vai ser mais dando uns cortes e mostrando para vocês aí como está ficando. Eu espero que vocês acreditem na gente e não acham que a gente está fazendo isso aqui no Criativo, né? Porque a gente está dando o máximo da gente aqui, né, Davi? Cara, a gente fica muito, muito, muito tempo construindo essas coisas. A maioria do pessoal tem certeza que não tem noção do tanto de horas que a gente fica construindo. Essas coisas no survival. É, para fazer um vídeo, por exemplo, de 20 minutos, que é os normais aí da série, a gente fica 3 horas aqui jogando, entendeu? Então, dá trabalho, não é fácil. E é isso. É, sem contar que para fazer as coisas a gente precisa dos itens e para conseguir os itens não são fáceis. É isso, a gente consegue os itens, tudo e tudo mais. Então, é isso, galera. Quando a gente alterar um pouquinho mais aqui, eu volto. Beleza, galera! A parte de escavação já terminou. Ficou uma sala muito grande, galera, muito grande. Mas eu fiz dessa forma para poder a gente trabalhar aqui tranquilo, porque as ligações não vão ocupar tudo isso. Mas aqui agora a gente vai poder trabalhar bem tranquilo aqui, bem de boa. Agora, galera, eu vou fazer os itens que a gente precisa, né? Eu vou precisar de 36 pistons. Tem que fazer estantes também, bastante redstone, bastante repetidor. E eu vou separar esses itens aqui e aproveitar e dormir também. E aí, quando eu tiver tudo prontinho, eu volto. Beleza, galera! O Davi já está preparando aqui um sistema de iluminação lá para aquela salinha. Isso aqui não tem nada a ver com o circuito da sala de encantamento. Ele vai fazer um sistema de luz aqui, que eu acho que vai ficar bacana, hein, Davi? Sim ou claro. Tomare, né? Sim ou claro. Eu acho que vai ficar bom, hein? Galera, eu já separei os itens que eu vou precisar aqui. Realmente é muita coisa. Eu coloquei coisas aqui que vão passar, né? Não precisa de, tipo, 60 repetidor. Mas eu já fiz logo para ficar, assim, tranquilo, que eu não contei quanto que vai gastar, né? Mas é mais ou menos isso. Ué, o que é isso? Meu Deus do céu! Calma aí! Deixa eu pegar aqui minha espada, ô, maldito. Olha onde que eu caí. É engraçado esse... Ó, mais uma batata aqui. Ele dropou uma batata, você acredita? O zumbi? É. Mas nem precisa, né? É, agora a gente já tem... Agora já tem bastante, galera. Já tem bastante mesmo. Nós fomos lá e colhemos lá. Agora já tá com mais de 30, né, Davi? Na verdade, tem... Exatamente. Tem umas... Tá tudo plantado, né? Deixa eu ver. É mais ou menos aqui. O que você veio fazer aqui, rapaz? Tá. Perdeu alguma coisa aqui? E aqui, galera, eu vou colocar as estantes de livro. Ah, tá. Ah, e essas coisas que a gente colocou aqui no corredor, a gente vai tirar depois. É só pra... É só por enquanto. Galera... Ah, você tá com o vidro que eu pedi? Tô. Toma tudo. Tudo pra você. A batata tá aqui na mão. Eu vou comer ela pra ver como é que é. Credo, ela... Crua, não... Não gosta nada, Davi. É muito... Nada mesmo. Nem meio. Acho que é meio, tá ligado? Aham. Agora, depois que assa, fica boa. Mas agora não. Galera, é... Beleza. Essa parte aqui é a parte onde tem os pistons, né? Agora eu vou quebrar essa partezinha aqui. Que agora não precisa mais. E essa parte é bem chatinha, galera. Eu vou fazer aqui e aí eu volto. Beleza, galera. Essa primeira parte aqui eu meio que terminei, né? É uma partinha chata, por isso que eu dei um corte. Agora eu vou colocar esses blocos de redstone aqui em cada pistão desse. Nossa, vocês devem estar aí tentando imaginar o que eu tô fazendo, né? Mas já já vocês vão entender, galera. Fica bem legal. Só que é bem esquisito mesmo pensar nisso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar embaixo desses aqui, eu vou colocar um pistão em cada. Beleza. Depois disso eu vou colocar areia, galera. Em cima desses pistons. Porque tem que ser dois de areia. Se eu colocar só um, o que vai acontecer? Esse bloco de redstone, quando fica muito próximo do pistão de baixo, ele meio que buga o pistão. Ele vai dar um butt switch no pistão. Você meio que entende isso, né, Davi? Que quando um bloco fica acima, então eu tenho que colocar areia, dois de areia, pra poder ficar mais distante o pistão. Não serve só um de areia, não. Tem que ser dois. Beleza. Agora é o seguinte. Quando esses pistons de cima acionarem, eles vão empurrar esses blocos pra baixo. E esses pistons de baixo, eles empurram pra cima pra poder resetar, né, no caso. Então é mais ou menos isso aqui. Agora eu vou passar, colocar tipo uma fileira de blocos aqui. Que é pra poder passar o fio de redstone por aqui. Beleza, galera? Estou gravando esse trechinho de vídeo aqui só pra mostrar pra vocês como tá ficando. É bem chato fazer isso, galera. É bem chato mesmo porque a gente tem pouco espaço aqui. Então fica difícil pra gente ver onde vai fazer as ligações. Muitas ligações entram em contato. A gente tem que cortar a ligação e tudo mais. Por isso que eu não tô fazendo isso em vídeo. Então eu vou terminar de fazer isso aqui em todos os pistons e aí eu volto. Beleza, galera? Finalmente aqui terminei essas ligações aqui embaixo que são as mais complicadas e chatas, né? Só pra ver se vocês entenderam, ó. É o seguinte. Cada bloco de redstone desse, quando tiver aqui embaixo, ele vai ativar essa carga e vai acionar alguns pistons, né? Por exemplo, esse primeiro que aciona os dois daqui. O próximo ativa só um. O próximo ativa dois. O próximo ativa um. O próximo ativa dois. O próximo ativa um. Dois. Um. E no final dois. É mais ou menos isso. É dois e um. Dois e um. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá em cima. Essa parte já tá terminada. Eu vou aqui em cima e vou fazer a segunda parte disso daqui. Que eu vou colocar dois repetidores em cada lugar desse daqui. Beleza. Os repetidores eu já coloquei. Agora eu vou colocar uma redstone em cada um desses aqui. Deixa eu fazer tudo aqui. Bom, coloquei em tudo. Agora eu vou colocar um botão em cada lugar desse que eu deixei aqui. Em cada quarto desse, né? E é mais ou menos o seguinte. Não tá pronto. Mas é mais ou menos o seguinte. Esse aqui level 30. O Davi já tá ajeitando já. É porque eu não sei ter corretos. Esse aqui ativa só um. Esse aqui ativa mais dois. Deixa eu testar aqui porque eu não testei, galera. Um. Dois. Esse daqui. Esse aqui ativou dois, será? Esse aqui vai ativar dois. Esse aqui vai ativar um. Dois. E mais um. Beleza, galera. Só que isso aqui ainda não tá nada automático. Eu vou ter que automatizar isso daqui. E vai ficar de uma forma bem legal, ó. Olha como é que eu vou fazer. Vou colocar blocos nesses lugares aqui. Vou fechar aqui também. Primeiro eu vou colocar os blocos. Depois eu vou começar a fazer as ligações, ó. Vai ficar bem legal. Pronto, pronto. E esse último ali não precisa. Eu vou começar a colocar um repetidor em cada um desses lugares aqui, ó. Dessa forma. Deixa eu colocar aqui desse lado. Aqui eu passo a redstone. Aqui eu vou colocar um repetidor. Deixa eu ver se tá certinho. Beleza. Repetidor, repetidor. Aqui também. Aqui eu passo a redstone. Direto. Aqui eu vou colocar um repetidor. Aqui. E finalmente aqui. Agora vocês vão ver mais ou menos como isso vai funcionar. Quando eu, por exemplo, apertar o level 30, ele vai ativar todos os... de uma vez. Se eu apertar esse do meio aqui, ele só vai ativar daqui pra lá pra frente. Se eu apertar isso aqui e assim por diante. Porém, eu ainda não fiz a de resetar ainda. O que eu tenho que fazer pra resetar? Eu vou ter que fazer a ligação aqui por baixo de todas. Deixa eu pegar mais redstone aqui. Fazer a ligação aqui por baixo. Aqui também. Tem que fechar aqui isso aqui. Porém, elas estão... Você vê que esse último aqui só vai ter essa parte de baixo. Vou ter que fechar essas ligações aqui, ó. Porque senão vai... Tem que cortar a ligação. Porque senão vai ficar entrando em contato. Deixa eu pegar aqui um bloco de quartos. E vou colocar aqui. Beleza. Se eu apertar esse daqui, ele vai resetar tudo. Não resetou por causa que tá... Acho que ele não tá aí na carga. Faltando energia. É. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Porque quando eu aperto esse aqui, essa redstone vai levar lá pra baixo a carga. Ela vai vir até aqui. Aqui vai ter um diminuidor de carga. E esse diminuidor de carga vai fazer com todos esses pistons aqui embaixo. Eles acionam e resetem a máquina, né? Então assim, nenhum livro vai ficar ativo. E esses outros aqui, por exemplo, esse aqui vai ativar todos. Opa. Não ativou todos. Por que será? Deixa eu ver aqui. Ah, ficou faltando um repetidor aqui também, ó galera. Beleza. Esse daqui, ele vai ativar todos. Ó, como vocês podem ver, ativaram todos. Esse aqui, level 15, por exemplo. Ele só vai ativar alguns, né? E isso eu vou poder fazer tipo com que eu consiga um level menor. Ou tá, depois a gente tem que ver isso melhor. Porque aqui tá o level do 16 ao 20. Beleza. 16 ao 20. Depois a gente tem que fazer certinho. E renomear isso aqui certinho, galera. E é mais ou menos isso aqui. Eu vou finalizar isso aqui tudo. Deixar bem bonitinho aqui. Que aí eu explico melhor pra vocês como isso aqui funciona, né? Galera, vocês podem ver, tá bem escuro aqui. O Davi fez um sistema de iluminação muito legal aqui com essa alavanca. Ó, Davi, aperta aí pra eles verem. Olha que legal, galera. Ficou muito bom, cara. Desliga aí, liga de novo. Desliga aí, liga. Liga, desliga. Pera aí. Eu vou desligar agora. Eu vou ligar também de novo. Olha, galera. Muito bom. Parece naqueles lugares mesmo. Aqueles presídios, sabe? Que a lâmpada fica piscando. E o Davi, galera, ele vai fazer um tutorial disso lá no canal dele. Então, o canal dele tá na descrição aí. Se inscreve lá e não perca. Porque logo, logo ele vai fazer um tutorialzinho disso lá, né, Davi? Ou vai ou não? Eu vou, mas... Ó, vai ser logo. Não vai ser já, mas vai ser logo. Então, ó. Se inscreve lá, galera. E beleza. Nossa sala de encantamento tá aí. E agora a gente pode encantar com o nível que a gente quiser, galera. Se, por exemplo, o nível 1 aqui não vai aparecer nenhum, né? Eu quero com o nível 30. Aí aparece todos os livros, né? Ah, não. Mas eu quero com esse tal aqui. Aí é a medida que você tiver de nível, galera. Aqui você vai poder fazer do jeito que você quiser. Isso é uma sala de encantamento automática. Não é só colocar... Porque muita gente falou, Vinícius, por que você não faz uma sala de encantamento automática? Coloca uma pressuriplate aqui. Quando você pisar, levanta tudo. Muito bom também, galera. Porém, isso aí é muito simples, né? Né, Davi? É, pra casa automática tem que ser... Tem que ser os experts. Tem que ser coisa fera, galera. Então, tá aí, ó. O que acontece? Quando eu pressiono esse botão, ele primeiro reseta tudo. Depois ele vem ativando o que eu pedi, por exemplo. A partir daqui vai resetando tudo, né? Esse daqui... Esse aqui só vai deixar só dois ativos. E assim por diante. Ficou muito bom esse aqui, velho. Gostei do resultado final. Ficou legal mesmo. Quem sabe depois eu faço um tutorial aí no canal. Então, não percam também aí. Quem tiver vontade, né? E, Davi, eu tô com 44 de XP, galera. Cara, eu vou ter que encantar alguma coisa aqui. E eu já separei uma picareta de diamante aqui. Tava desligada a lâmpada? Não. Ah. É o que eu tô fazendo aí? Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Vou utilizar a picareta aqui. Deixa eu ver como é que eu vou encantar. Vou usar aquela técnica tailandesa aqui de encantar, né? Quando tiver pouco ícone. Meu Deus do céu, cara. É esse aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai lá, vai lá, vai lá. Caramba, é a mesma, Davi. O quê? A mesma picareta. A mesma que eu tinha pegado antes? Inquebrável 3, eficiência 4 e fortuna 3. Beleza, agora eu tenho duas picaretas assim. Galera, aquela outra, ela tá quase acabando. Porque eu minerei quartzo na semana passada. Então tá quase acabando. Deixa eu desativar isso aqui. Level 1. Beleza. Aí tá quase acabando, galera. Por isso que eu fiz essa nova picareta aqui. E agora eu peguei mais um igualzinho a outra. Isso é muito bom, cara. Essa picareta dura muito, muito mesmo. Deixa eu abrir essa porta aqui. E é o seguinte, galera. Esse episódio vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí, galera. Eu espero muito. Se você gostou aí, deixa um like aí pra ajudar na divulgação. E se você gostou bastante, adiciona os favoritos. Que isso vai me ajudar muito, muito mesmo. Minha cachorrinha tá latindo de fundo aqui. Também tá animada, né? Tá falando que gostou. Não sei se vocês ouviram. É like favorito. É o seguinte, deixa um comentário aí dizendo também o que você achou desse episódio aí. O que você quer ver aqui na série. Então, manda ver aí. Deixa um comentário. E minha cachorrinha tá latindo. Então, eu vou finalizar logo aqui. Antes que ela atrapalhe muito. Valeu, Davi. Muito obrigado pela participação. E, cara. De boa, cara. Quando precisar, é só chamar que eu tô aqui. É um milagre, galera. É um milagre. Agora eu iria colocar aquela música. Aleluia. Só que eu não vou colocar ela por causa do YouTube, né? Melhor não. Aleluia que o Davi não fugiu dessa vez, galera. Porque é só eu fazer alguma coisa um pouquinho hard pra fazer. Ele, ó. Casca fora. Vai jogar bola. Jogar bola. Tomar sorvete. E é isso aí. Muito obrigado por tudo, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau